Música Lourdes é o centro do mundo, então tem esse glamour. Então as pessoas querem vir pra cá e acham que a vida vai ser fantástica, maravilhosa, tudo vai ser um mar de flores. Mas na verdade não é muito por aí. Eu acho que as vantagens são muito maiores que as desvantagens de viver em Morte, obviamente. Por isso eu acho que eu tô vivendo aqui e eu gosto de viver aqui. Eu vivo há cinco minutos ou menos da estação de metrô, então tem essa facilidade. E moro próximo ao estádio do Arsenal, onde o Brasil joga sempre. Eu gosto de futebol e eu sempre fui ao estádio com o meu pai quando eu era criança, adolescente. Eu sou Flamengo, era um time bom, alguns anos atrás, mas quando a gente escolhe um time, na verdade a gente é mais fiel do que qualquer coisa. Então eu acompanho, às vezes eu vou na internet, assisto jogos no Flamengo, vejo como o Flamengo tá indo. Eu trabalho no Banco Europeu de Desenvolvimento. Para os brasileiros terem uma ideia, é como se fosse o BNDES, o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico no Brasil. O mandato do banco é de promover o desenvolvimento em países ex-comunistas. O meu trabalho é conseguir os funding, é conseguir os recursos para financiar esses projetos. A vida é muito acelerada. Então você tá sempre correndo. Você sai da sua casa, caminha rápido, pega o metrô, desce a escada rápido, sobe a escada rolante rápido, chega no escritório, você tem um monte de coisas para fazer, ou seja, a pressão é muito grande. Além de você ter uma rotina muito dura no trabalho, você além disso tem que chegar em casa, fazer tudo. A gente não tem as mesmas facilidades que teríamos no Brasil. De você ter uma pessoa, uma empregada que cuida da sua casa. Mas eu acho que, na verdade, isso é uma outra história, uma longa história, né? Eu não vou entrar nesses detalhes, mas na verdade eu acho que o caminho de um país para o desenvolvimento é você não ter as pessoas cuidando da sua própria casa, né? Você não ter uma pessoa que trabalhe na sua casa e tal. Então eu acho que o Brasil vai caminhar para isso também no futuro. Cândem é um lugar que eu levo os brasileiros, é verdade, né? É um lugar que eu gosto bastante, né? Eu acho que... Porque, na verdade, minha experiência profissional é bem conservadora. As coisas são muito regradas. Então o que eu gosto de Cândem é um ambiente caótico, né? Você vê gente de todas as tribos, né? Que é um ambiente bem relaxado, né? Eu acho que a polícia é até mais complacente com drogas, com esse tipo de coisa. Porque não adianta. Se você for reprimir o que tem em Cândem, não vai funcionar, não vai ser Cândem. Eu penso em voltar, não penso agora, porque eu acho que é uma fase importante da minha vida estar aqui em Londres, estar vivendo aqui, estar curtindo as coisas que existem aqui em Londres. Mas eu penso em voltar, sim. Um projeto mais de médio para longo prazo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto